E aí galera, beleza? Eu sou o NAMERIC NACIMENTO E hoje eu vou estar aqui continuando com O que eu não sei, eu ia pensar Mas eu vou continuar aqui Com o Donkey Kong 64 De Nintendo 64, claro Esse jogo bem legal Eu gosto bastante do Donkey Kong Esse aqui eu joguei bem mesmo Nem zerei, mas como ele está até rodando de boa Aqui, vou estar jogando Então eu não fiz aí, tá galera? Estrei na segunda Eu podia até mandar um vídeo normal bem curto Mas como eu falei, está muito fraco Porque Como eu disse, eu tenho problema Estou com problema para pagar Mas também Eu vou ver se eu boto outro Porque estava dando uns problemas Com ela também Então é isso Foi por isso também que Não paguei Mas deu problema Mas também não está muito bom Vou ver se eu boto outro Quando eu botar Se der para fazer live Eu vou ver se dá para fazer desse aqui Até porque é um joguinho Que tem bastante coisa Para fazer Então A gente Vou ver se dá para fazer em live Até porque parece um jogo bem divertido Esse tipo de jogo para live É bem bom Então Tem um estresse Mas é bem pouco Então É isso aí galera Então vou estar fazendo aqui É Descobri como é que Como é que Eu tive que pesquisar Porque eu nunca joguei Como é que Como é que Abre aqui ou lá Que bem ali vai ter uma Deixa eu tirar aqui Deixa eu mirar aqui A gente tem que acertar ali Mas daqui não dá A gente tem que É A gente tem que pegar e ir lá em cima Então Enfim A gente vai ter que ir lá em cima Para mirar De lado Para acertar ali É Mas eu acho que eu tenho que acertar Porque a gente tem que soltar o A gente tem que soltar o 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 Tem que acertar aqui O 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 já acertei, talvez eu já tenha acertado, então só falta aquela lá, então vambora antes que a Belian nos acerte, então a gente tem que ir ali, dava até pra ter ir, acho que é aqui, é aqui, ah não, já acertei, ah tá, então já fiz, a gente tem que vir daqui, tá, é, deixa eu ver aqui, é, a gente tem que vir aqui e acertar daqui, tá, mas eu já acertei em off, tá, então é aqui que a gente tem que acertar pra abrir, então só falta lá do canto, acho que dá pra ir por aqui, vamos lá que eu, essa câmera aqui bem troca, não saltei porque eu tava com a arma de atirar a coco, então vamos lá, aqui tem que cuidar, tem uma, tem uma, tem que cuidar com a Belia que ela vem atrás da gente, tem que cuidar com o, com os castorzinhos chatos ali, porque, bem sensível esse controle, isso aí, vai soltar o lá, ele já tem lá, então a gente pode ir lá em cima pegar, então o que que acontece, ele tem uma outra arma que a gente vai pegar quando a gente quiser jogar com ele, então, então vou azar aqui, vou pegar isso aqui, vou encher aqui, é só 50, nem precisar pegar, cuidado aqui com o, com o chatinho aí, então isso aí, a gente vai tá subindo lá, porque a gente tem que abrir vários lugares aí, a gente tem que abrir vários lugares aí, a gente vai tá indo pegar uma, uma arma ali com o delicado, ah saco, puta merda, que câmera nojento, é bem chato cara, câmera fica meio de lado, a gente não consegue, então como eu falei, eu peço perdão pela qualidade que eu vou ter que tá mandando até eu conseguir aqui, aqui é chato em, a câmera é estranha aqui, então a gente pode trocar aqui pelo tem muitos aí que vai abrir, ó, eu só vou fazer uma coisa aqui, essa, essa parte que por exemplo, só abre com uma arma de amendoim, se não me engano, ai ai, esse jogo, é, tem uma coisa pra fazer bem lá embaixo, é, deixa eu ver, tô lá naquele canto mesmo, que eu vou tá subindo uma, ó como é estranha a câmera, só abrir aqui antes de caber, é, deixa eu ver, 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 é, tem tudo isso aí pra gente, bem, olha, tá, tá, ó, tá, ó, tá, ó, deixa eu ver, tem tudo isso aí, é, agora, é, exatamente, ele só vem aqui, pra avisar, gente, então, ó, aqui tem um cara, é, tem, ó, tem que cuidar que ele, que ele vai vir atrás da gente ele tem esse troço deixa eu ver onde é que ta... o outro, sai daí dá da B então abre vários lugares, aquele ali eu acho que só abre com deixa eu ver como foi o outro que abriu ali tem o tem muita coisa pra fazer aqui esse jogo é bom mesmo pra vai deixa eu ver onde é que abriu o portão que ele mostra não da pra ver, é muito estranho de cama eu vi abrir uma porta mas eu não vi aqui tem pra lá, tem tem várias coisas pra fazer aqui é melhor é que não da pra ver não não acho que é pra cá aqui a gente só pega com com o Didia viu? ta transparente ah mas que cama é estranha então a gente o negócio é ir lá com ele tem muita coisa tem muita coisa pra fazer aqui tem muita coisa pra fazer aqui tem um lugar tem um lugar ah é com ele só quebra aqui com o rinoceronte que tem tem bastante coisa pra fazer eu vou poder fazer só meia hora aqui acho que aqui tem um castor gigante aqui aqui a gente só acerta com a com a com a arma é bem chato de ir é bem chatinho é bem chatinho é bem chatinho de acertar ali que tem um castorzão vou entrar aqui no vou entrar aqui no doutor crank esse jogo tem um gráfico bem legal mas infelizmente aqui eu não sei que eu apertei deixa eu ir de novo mas é com o outro é que aqui o que acontece eu... agora sim o Z o Z aqui seria o que eu botei o L2 agora eu não vi ali o que que eu acho que ele... eu acho que não tem nada não sei se aqui é o que a gente pega o rinoceronte vai ta bem lá naquele canto lá mas como vocês veem lá em cima ah não da pra pegar com o Frank tem que cuidar com essas porcaria vamos ver se da pra acertar daqui acho que é muito lindo não da tem que cuidar tem que ter uns castorzão bem gigantão lá acho que é ali tem um rinoceronte olha o rinoceronte que ele que tem o problema é que tem essas boscas ah aơ aah 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 ae a aah 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 Bem chato, cara. Ah, agora não tem ninguém. O problema é que a câmera... Ah, agora sim. Agora que vai ver alguém. O problema é acertar aqui. É bem estranho, olha. A câmera. Ah, tem um tempo. Ué. Eu não sei se tem um tempo. Tem que quebrar bem ali. É bem complicado. Não tem ninguém. Tem muita coisa para fazer aqui. Olha esses caras. Sai de mim. Os castores. Sai. Nossa, que maldito. Olha. Que bem chato. Puta que pariu. Ah, ele vai ficar na minha volta. A gente tem muita coisa para fazer aqui. Olha. Eu vou lá pegar o... Ah, não. Pode pegar por aqui. Mas eu vou pegar lá em cima. Porque... Tem muita coisa para fazer aqui. A gente tem que usar o rinoceronte ali. Naquilo ali. É bem... É bem complicado. A gente... Para a gente usar o Lilia Santa. Nos barrigos. Tem um ali. Mas eu quero ficar aqui. Aqui ficar perto. A gente muda. A gente tem vários. A gente tem vários. Então é isso ai. Nosso amiguinho que tem no... No... No dois. A gente tem que pegar essa arma para abrir aqui. E aqui a dele é vermelha. Como vocês verem. A gente dá o golpezinho aqui. Que a gente já conhece. A gente dá uma roladinha. A gente dá uma roladinha. Vou entrar aqui. Um e um. Se já se foram. Acho que eu vou ter que pegar essas moedinhas. Vermelhas. Então a gente vai vazar aqui. Agora vamos ver onde é que a gente vai aqui. Vamos ver onde é que tem coisa. Acho que era para lá. Tinha uma... Tem umas portas que abrem com ele. Então tem bastante coisa para fazer nessa parte. Ver que estava aquela portinha. Tem para ele entrar aqui. Que é lá. Sai daí se não. Tem muita... Tem muita... Ah, é lá ó. Pô, como é que eu mato aquele cara. Ah. Tem que ser assim. Só que só. A gente pega isso aqui. Isso aqui a gente dá lá para aquele carinha. Então já tem umas três aqui. Depois a gente vai para cá. Então é isso aí. Vamos voltar lá. A gente tem que pegar aqui. Se a gente tem que conseguir essa arma. A gente tem que abrir ali. Nesse aqui a gente A gente dá aquela plaquinha Que a gente pegou Quer ver? Aí ele vai ceder No lugar Ah não, eu acho que ele vai dar uma Deixa eu ver aqui Que é isso aí que a gente junta Falta mais um Pra gente ir naquele próximo mundo Tem que ser só a gente sair Então a gente vai no outro carinha Que tem a água Que tá aqui Desce o Coisa estranha Isso aí Essa é a de É as duas armas A dele é de amendoim A outra é um coco E aí cara Mas Dom Kumbi é uma viagem Essa hardware é muito top É ainda, mas hoje Infelizmente Hoje Infelizmente A hardware Não Não consegue Até a SEGA Voltou aí Galera Com os Twists of Rage Agora a hardware Ele fez um Battle Toads Que nem criticaram Esse joguinho É bem Legalzinho Pra live Antes de perder Que ia pegar mais um Então é aqui Que a gente Vai atirar Dá pra pegar Os bananinhas Aqui a gente Atira Olha o que eu vi É É pro lado A gente faz isso aqui É Vamos lá em cima Tem uma dele Ela maldita Cuidado com ela Ah Não tem um troço Deixa eu ver aqui Tem que cuidar Com a dele É maldita Ah Tem que apertar Não dá pra cair Bora Entendido Tá Ah É isso aí Entendido Tem um tempo Ou não Sei que tem um tempo Mas não tá É só a bananinha que a gente pega ali, esse aqui tá parado, aí, ah, entendi, não sei se tem maimado, acho que não, cuidar com a abelha, pode cair aqui, não, vai tomar dano, porque tem uma certa altura, a gente cai as vezes, então a gente vai indo com essa coisa, tem mais lugar pra ir, tem um que abre ali, também, esse aqui só abre com outro, a gente precisa daquilo ali, dessas bananas, eu acho que é o nome, tem que abrir, porque ela que faz a gente ir nos nomes, precisa de 5 pra próxima, então a gente precisa de mais um, então quando faltar, a gente pode vim aqui, acho que aqui tem mais um cara, esse cara aqui ele deixa uma peça que a gente dá pra aquele carinha, vamos pegar aqui, então vamos sentar azeitona nele, mas não, é azeitona, né, oh, é, acertar, e a gente faz isso aí, a gente leva essa, ué, cadê pecinha que estava com ele? nossa, ele voltou nossa, tem um tempo ai, ai, ai nossa, pelo amor de deus essa câmera por que ela não gira? eu acho melhor a bomba vai lá, vamos pegar tem um tempo, se não ele não volta ah, então não é com ele é só com outro não entendi pensei que era só com coisa então não dá com ele só dá pra tem dois tem vários caras isso aqui deixa o saco ah, só com com outro então então cada um é com vamos pegar aqui pra encher ah, não vai entendi então aqueles ali é só com com outro então vão estar entrando aqui e me pegar vamos entrar aqui e me voltei por aí deixa eu ver aqui vamos lá agora a gente tem um cadê o castor novo castor chato que tem no mas olha lá olha lá eu atendi porque eles vão matar aqueles lá também tem que matar com a ara tem que cuidar tem que cuidar que eles dão tem que cuidar que eles dão tá voltando nossa que medo eles deixam umas peças então não é isso agora eu entendi mata de novo mata de novo tá loucão da vida não é mirar mirar é muito não deixa nada então tá bom então a gente leva essa pecinha lá pro cara de novo aqui tem bastante coisa pra fazer aqui depois dá pra ir voltar então não 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 é aqui é no outro carinha que tá ali em cima ele enche aqui pra nós também as coisas é no outro carinha que droga também deixa eu cuidar com essa câmera aqui então tem bastante coisa pra fazer só ir aqui e enche quase que caindo certo aquelas pecinha a gente vai pegando aqui e aí e aí e aí e aí tem bastante coisa pra fazer aqui nesse jogo bom isso aqui que a gente vai pegando então a gente tem sim eu acho que a gente precisa sim tem bastante aqui tá aqui ó a gente vai ter que completar então tem bastante hein galera bastante dessas peças a outra a gente pega com com vocês viram ali o com o de e aí tá isso ai inclusive eu vou pegar um aqui ver se eu pego ali que é a água não é agora entendi não tá indo aqui deixa eu não dá dano porque é água Deixa eu ver aqui Vou pegar essas moedas aqui Bastante coisa pra fazer nesse jogo Tem que cuidar com o cara aqui Passar por ele É, acertar Não? Ah, então... Ué? Não entendi Quem não pegou? Ah, então não ia Entendi Ué, mas como é que eu peguei com ele? Ah, não entendi Entendi Mas não dá pra pegar Então eu já peguei Eu não entendi essa aqui Estranho Ah, que droga Ah, sem problema Não entendi O que é que ele ali Pois Eu não entendi isso Aqui tem alguma coisa Que eu não sei Tem mais coisa Tá cheio de porta aqui pra abrir Não entendi muito Tem uma pra cá aqui Eu vou ligeirinho Porque eu acho que vou ter que fazer só 3 Aqui tem uma Aqui tem uma que a gente vai Cuidado Deixa eu passar aqui por ele Achei de morcego Mas acho que ele não é Não entendi Não entendi Não entendi aqui é foda pior que ta frio cara, meus dedos tomam uma bosta ali tem mais uma então vamos pegar a façadinha aqui tem duas porra esse maldito não acerta filha da puta ali a outra arma porra esse maldito não acerta não tem que matar ele nossa cara chato vamos embora aqui não da pra acertar ele acho que ele não morre olha tem que cuidar deixa eu ver aqui porra mas não acerta nem vai pro saco pega lá ah fala certo foi aquela ali é a outra arma que vai nos habilitar a abrir aquela faca então tem muita coisa pra fazer nesse jogo ai dai seu maldito maldito no caramba ai dai tem de aquela outra peça lá mano pra cá pra cá então vocês vão pegando as caixinhas as coisas que ele enche isso aqui né pra cada um tem uma arma então é isso ai galera então essa ai foi mais uma segunda né no caso a parte do como 64 de 64 é claro então ele é bem legal então tem bastante se eu puder voltar a fazer eu vou fazer em um live tem bastante coisa é bem legal pra explorar numa live um vídeo aqui ainda mais agora tá bem difícil pra mim aqui tem mais uma que a gente vai abrir que a gente vai pegar então eu vou ta fazendo quando eu puder fazer live né eu vou dar um acho que ele dá um save stake sozinho não vou salvar pra garantir então é isso ai galera então vou ta fazendo quem sabe quando eu puder voltar e fazer live se não travar tá rodando de boa no meu celular aí eu faço live então é isso ai galera então eu agradeço ai se eu manda pra estreia em vídeo normal eu agradeço por terem acompanhado acho que não tem muita ação né mas eu vou ver se na eu vou fazer um teste aqui em off e vou ver se é no lugar que tem que ir aí eu vou pra lá é pra outro mundo que a gente tem que ir então eu vou ver aqui então é isso ai galera então eu agradeço ai se acompanhar pelo apoio de sempre né e como sempre eu digo se gostaram do vídeo deixa um like compartilhem se inscrevam e valeu até a próxima tchau 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 tchau